Aline Fanelli tem as informações sobre a seleção brasileira. Aline, Neymar vem pra campo mesmo? Ou ainda há alguma dúvida a respeito da escalação do nosso Camisa 10? Oi, Megali, bom dia a vocês. Não, nenhuma dúvida. Neymar tá com o cabelo platinado, tá prontíssimo pra entrar em campo, titular, escalado. E olha, ainda bem que o Fábio não deu palpite não, porque tá difícil de aguentar ele desde que ele acertou os dois resultados de ontem. Ainda bem que ele pediu só os palpites da torcida, porque se ele acertar mais um hoje, ninguém vai aguentar ele por aqui, não. Mas a seleção brasileira pronta, então. A escalação, apesar de o Tite não ter confirmado do 1 ao 11, a gente já entendeu o que ele vai colocar em campo com o Neymar, com o que tem de melhor, com o retorno do Danilo, mas aí o Danilo não vai jogar na lateral direita. Ele vai ter que ser improvisado na lateral esquerda, porque Alex Telles e Gabriel Jesus foram cortados e o Alexandro ainda se recupera da lesão no quadril esquerdo. se o Brasil avançar às quartas de final, aí sim o Alexandro pode voltar na sexta-feira. A seleção brasileira entra em campo, então, com o Alisson, Edson, Tiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casalinho, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e também o Richarlison. E na entrevista coletiva ontem, o Tiago Silva, o capitão da seleção brasileira, destacou a importância de ter poupado os jogadores na última sexta-feira. Inclusive, no final, depois, o Tite deu um exemplo que o pessoal da comissão técnica da análise de desempenho tinha comparado o desempenho de jogadores que a Polônia repetiu nos três jogos e os dados eram de desempenho muito mais baixo na terceira partida. Então, até para justificar um pouquinho essa escolha da comissão técnica de poupar os titulares contra Camarões. E o Tiago Silva destacou esse planejamento. É o risco que valeu nesse momento correr para que a gente hoje pudesse estar fisicamente bem, tirando o Alex e o Jesus, que a gente fica triste, porém, o restante do grupo bem fisicamente para enfrentar esse jogo duro contra a Coreia. E não pensar que o jogo vai ser fácil com o resultado elástico como foi no Amistoso. É a Copa do Mundo, eles passaram dentro de um grupo muito difícil, então tem todo o nosso respeito. E o que a gente possa fazer é respeitar a equipe deles e trabalhar da melhor maneira possível para que a gente possa ter o êxito nesse confronto aí. E esse resultado elástico que o Tiago falou foi no dia 2 de junho, quando o Brasil fez um amistoso contra a Coreia do Sul, também fez um contra o Japão depois e fez 5x1 na Coreia do Sul em Seul. Então o Tiago acredita que vai ser um jogo totalmente diferente dessa vez.